Se o brilho Faz crescer a tentação São os meus lábios solutores Que alimentam a paixão Sou tua, vou me entregar E vou pensar que perdi a razão Sou tua, mas vou ficar Dona do teu coração Sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Eu sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Se eu caio um dia nos teus braços Não, não volto a libertar Eu não controlo os meus passos Que te procuram para te amar Sou tua, vou me entregar E vou pensar que perdi a razão Sou tua, mas vou ficar Dona do teu coração Eu sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Eu sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Eu sou a fina, de alma quente e sensual Eu sou a fina, de alma quente e sensual Eu sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Eu sou a fina, de corpo quente e negro olhar Sina, de quem por mim se apaixonar Eu sou a fina, de alma quente e sensual E um negro olhar que é fatal Eu sou latina Eu sou latina